Mora onde? Mora onde? Mora onde? Mora onde? Uma coisa de brilho Tem alguma coisa de errado com você nos bolsos aí? Não não Você está com uma espadeira hoje ou não? Portilho, você tem? Cinco sete? Pobo de que? Pobo de carro? Pouco de carro? Não, bolsa. Você estava armado um dia? Estava sozinho? Quanto tempo de cadeia você puxou? Um em quatro. Puxou onde a cadeia? De Belém, de Novas e de Bauru. Saiu quando agora na cadeia? Sai foi em... Não sabe? Você não lembra? Data? Que ano que foi? Ano passado. Ano passado saiu? Acho que foi ano passado. Tem tatuagem no corpo? Já tomou uns tiros já ou não? Só tem 5-7 e você tem mais artigo.